E aí, seus maconhistas, como é que vocês estão? Manos, hoje a gente vai falar de tudo que você precisa saber sobre o exame toxicológico. E antes de tudo, deixa o like aqui nesse vídeo pra você não lesar, esquecer lá no final, né? Se inscreve se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com o seu parça, com a sua parça que tá em vias de fazer um exame toxicológico. É uma parada que sempre perguntam pra gente, mandam na DM, a galera fica desesperada. Mas vamos lá, qual que é a brisa do exame toxicológico? Aqui no Brasil, o mais comum é fazer quando você tá tirando carteira de motorista de caminhão, carreta e ônibus. Que é carteira C, D e E, ou D e F, não tem F, não tem F, né? Acho que é C, D e E. Mas também pode servir pra se você estiver fazendo um trampo de maquinário pesado, alguma coisa assim. Ou se você é lutador de MMA, jogador de futebol, esportista, tem um antidope também. É muito provável, eu acho que a maioria das pessoas nunca vai passar por um exame toxicológico, né? Eu mesmo nunca fiz. Pô, mas eu lembrei agora que tem uns casos que você pode pedir, né? Num laboratório particular, já ouvi caso de que os pais forçaram o filho ou a filha a fazer um exame toxicológico pra provar que não era nóia. Então qual que é a brisa desse exame? Pra nós, maconhistas, existe a mística de que o exame vai pegar o THC que tá no seu corpo, mas na verdade não é. Quando o THC entra no nosso corpo e a gente fica doidão, o nosso corpo produz outras substâncias que vão metabolizar esse THC. Senão a gente ia ficar doido pra sempre e o THC não ia embora, né? Podia. E o exame toxicológico vai identificar, na verdade, essas moléculas metabolizantes. E esses exames, eles podem ser feitos de três formas. De sangue ou saliva, que é mais ou menos o mesmo princípio. De urina e de cabelo. Ou unha, que é mais ou menos o mesmo princípio também. E esses exames, eles têm um bagulho que se chama janela de detecção. Que é o tempo em que ele vai conseguir detectar esses metabólicos aí no nosso corpo. O de sangue e de saliva é mais ou menos uns 5 dias. De urina, uns 10. E o de cabelo, 90 dias. Eu já adianto aqui que o mais comum no Brasil é o de cabelo. Ou seja, o pior. E é muito louco porque no Brasil é proibido por lei um contratante pedir pra pessoa que ela vai empregar um exame toxicológico. A não ser em casos de profissões que a pessoa vai lidar com risco. Dela ou de outras pessoas, né? Tirando isso, não pode pedir. É por lei que não pode. É muito louco que em vários países eles pedem meio que por nada, assim, né? Nos Estados Unidos é muito comum você ser contratado com qualquer trampo, assim, de escritório. Você tem que fazer o exame toxicológico. Teve uma mina que eu conheci que ela trampava numa multinacional aqui no Brasil. E ela foi transferida lá pros Estados Unidos. E quando ela foi pra lá, ela ia ter que fazer o exame toxicológico. Ela pegou umas férias antes porque ela tem que ficar limpa até esse tempo. Aí lá é muito mais comum de urina. Teve um mano também lá em Amsterdã que eu conheci que ele foi trabalhar no porto, né? Mexendo naquelas guindastes, assim, de container. E aí ele teve que fazer o exame toxicológico. E aí, tipo... O chefe dele falou que foi o maior índice de THC que ele já viu no corpo de alguém. Mas quando eu falo que a janela de detecção é de 90 dias, ainda tem algumas coisas aí que podem alterar isso aí. Como, por exemplo, a frequência do uso, a quantidade do uso e o metabolismo da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tá usando pra cacete todo dia, 10 becos por dia, pá, e ela tem um metabolismo, assim, entre aspas, normal. A chance de ser mais de 90 dias é bastante real. E uma pessoa que deu um peguinha só no rolê e depois nunca mais, muito possivelmente vai ser uma janela menor que 90 dias o teste do cabelo. Mano, tô bolado. Queria comprar uma peita igual essa aí da Stay High que cê tá, mas já acabou na loja. Queria lançar nos peitos do pai. Ah, tu quer uma? Eu quero uma. Não, mas peraí, não, não. Feliz Natal, meu mano. Na moral, não mosca, véio. A Stay High, infelizmente, tá fazendo aí o seu último ato na loja 1,2. Então não mosca, gente. Ela tá com 25% de desconto e mais 5 se pagar no Pix. Garante a sua Stay High. Vai, peraí. Cê comprou duas. Eu acho que a pergunta que a gente mais recebe sobre o exame toxicológico é como fazer pra passar. E aqui trago más notícias, cara. Não tem jeito não, mano. O único jeito de testar negativo pra ganja é ficando sem ganja. Cê pode achar aí na internet a galera falando que tem gente de burlar e não sei o que lá, mas não, mano. E eu até o argumento por quê? Se você tá fazendo o exame toxicológico no Brasil, como falei, só é permitido por lei se você for mexer com maquinário pesado, caminhão, busão, etc. Será que cê deveria tá trampando esse chapado mesmo? É foda porque o exame não fala, né? Ah, chapei depois que eu voltei pra casa, não sei o que lá. Mas ficar 90 dias sem queimar um, né? Se você não tem uma relação nociva com a nossa planta. Pode ser ruim, mas é fazível, né? E também, por mais que eu conheça um monte de gente que fala, não, eu dirijo melhor chapado, não sei o que lá e pá. Ainda não tem estudo conclusivo, né? Sobre dirigir chapado e tudo mais. Mas você não ficaria passivo de dar goela trampando o chapado? É um questionamento que eu quero que você aí que vai fazer o exame toxicológico se faça. E um bagulho que a gente viu bastante também, a galera falando, ah, adianta lavar o cabelo bastante, não sei o que lá e passar um monte de produto, shampoo de limpeza profunda, não adianta, cara. Ó, imagina que isso aqui é o seu fiozinho de cabelo, tá ligado? Daí aqui, na raiz do cabelo, vai tá passando sua corrente sanguínea ali e tudo que tá na sua corrente sanguínea vai entrar no miolo desse fio de cabelo, que é a medula do fio de cabelo. E qualquer produto que você faça no seu cabelo vai ser superficial, não vai entrar dentro desse fiozinho. Uma coisa que pode te ajudar é talvez raspar o cabelo, porque aí você garante que só os metabólicos que estão no seu corpo naquele momento, a partir daquele momento, né, vão tá presentes aí no miolo do seu fio de cabelo. E também tem outro rolê, é que em vários casos não se faz com o cabelo da cabeça, mas sim pelos do corpo. E teve o caso do Ângelos, né, nosso apoiador lá no Apoia-se, tá sempre com a gente na sede do Discord, né, valeu Ângelos. Ele que se honesto, né, o enviado de já, e quando ele foi fazer a renovação de CNH normal, assim, ele colocou lá no formulário, faz uso de alguma substância ilícita? Ele, sim, ganja, nós. E aí mandaram ele fazer o exame toxicológico só porque, assim, ficou 90 dias, 3 meses sem queimar um. E quando ele foi fazer o exame toxicológico, fizeram com o pelo do braço, não fizeram com o cabelo. Então, mano, se ele tivesse raspado a cabeça não ia adiantar de nada. Mas, ele falou que sim, raspou todos os pelos do corpo exatamente com o mesmo princípio, né, você tira o que já tá e o sol que vai nascer com o metabólico que tá no seu corpo naquele momento. Ele parou de queimar um, né, e deu certo, ele passou, parabéns, Ângelos. Ou não, ou meus pêsames, sei lá. O cara nem precisava ficar, ele ficou 90 dias, mano. E um bagulho que eu sempre pergunto quando falo disso com a gente é por que você tá fazendo? Porque se for carteira de motorista, né, profissional, mano, sem ideia, é lei de trânsito, vamos lá. Mas, em vários outros lugares, as empresas pedem meio que de protocolo, assim, mas teve um caso que rolou de um maluco que ia ser contratado pra ser motorista de vanzinha e tudo mais. E ele chegou e jogou a real com a empresa, tá ligado? Falou, mano, queimei um lá com meus parça no fim de semana, pá, e é isso, tá ligado? O que que aconteceu? Ele fez o exame toxicológico, deu positivo pra ganja, mas mesmo assim contrataram o cara porque realmente viram que não tinha nada a ver o bagulho. Tem que é foda falar, né, porque vai saber a situação de cada um, de quanto uma pessoa precisa de um trampo. Mas jogar a real faz muito sentido aí, dependendo da situação, né? Mano, essas foram as paradas que eu achei sobre o exame toxicológico. Conta aí pra mim, você já fez? Como foi ficar sem a ganja? Você falhou no exame toxicológico? O que aconteceu? Conta aí pra nós e tamo junto, caralho. Esse vídeo é tudo que tá escrito aqui. E ele é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. Então, se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se barra um dois. Que tem várias recompensas pra você, tem uns sorteios bem maneiros, sem contar da nossa famosa session. Cola lá e, mano, se inscreve lá no Apoia-se lá. E é nóis!